O Brasil e a ONU assinaram nesta terça-feira o novo marco de cooperação de desenvolvimento sustentável para o período 2023-2027. Isso significa que o Brasil reforçou o compromisso que já havia assumido com as Nações Unidas para cumprir as metas e objetivos dos grandes temas de desenvolvimento do país, como acesso da população à saúde, saneamento e segurança alimentar, por exemplo. O marco é o principal instrumento de planejamento, monitoramento e avaliação do efetivo cumprimento dos objetivos. De acordo com o governo brasileiro, o país vai acelerar e retomar a prioridade na implantação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU. É consensual que o cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável até o prazo acordado de 2030 exigirá uma aceleração significativa do ritmo de implementação que tem se observado até o momento. A Agenda é um plano global adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2015. O objetivo da Agenda é alcançar um futuro mais justo, próspero e sustentável para todos até o ano de 2030. A implementação da Agenda 2030 é levada a cabo pelas mais variadas esferas do governo federal brasileiro, mas não se limita a ele. Hoje o Brasil reafirma, portanto, seu compromisso com a Agenda 2030 em uníssono e em sua ação diplomática. Trabalhará de forma construtiva para estar seus pares nesse mesmo sentido.